O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá raparigueri, igual teu pai É só cachaça, tá revoando demais Tu tá raparigueri, igual teu pai É só cachaça, tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou Eu sou botada com raiva, love, sim com as vovãs Eu sou botada com raiva, love com as vovãs Eu sou botada com raiva, love, sim com as vovãs Eu sou botada com raiva, love, sim com as vovãs A parem não tá estralando, novinha jogando a raba O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou Eu sou botada com raiva, lovizinho com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba Sou botada com raiva, lovizinho com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba Paredão tá estralando, novinha jogando a raba Deixa a bala do esquina Se abriu do piseiro, papai Abra a bala e solta o som Tchau!